Oi, oi, gente! Tudo bem? Hoje eu vim aqui ensinar você a fazer um aparador multifuncional feito com pallets. Um móvel que você vai usar aí na sua cozinha, do ladinho da sua mesa ou próximo do balcão. Pode até fazer um cantinho do café com ele. Então, se você já gostou dessa ideia, curte o vídeo aqui embaixo e vem comigo aprender. Pra fazer esse projeto, você vai precisar de dois pallets. Esses aqui medem 90 por 1,10. Mas tem várias medidas por aí, pode ficar à vontade com o tamanho que você encontrar. E a primeira coisa que você vai precisar fazer é restaurar esses pallets. Normalmente, a gente encontra esses pallets um pouquinho judiados, né? Então, você vai precisar dar uma boa lixada, até mesmo reforçar alguns pregos que talvez estejam meio soltos. Enfim, você vai precisar dar uma restaurada geral pra que esse pallet fique bonitinho. Aqui, os nossos não estavam tão judiados, então a gente só precisou dar uma boa lixada mesmo. E caso o seu pallet tenha essas madeiras que correm aqui atrás, às vezes são duas, às vezes são três, você vai precisar retirar, porque nós não vamos usar essas peças. E já vai começar personalizando os seus pallets. E vai pintar da cor que você bem entender, usando uma tinta esmalte à base d'água. Eu decidi pintar os dois de branco mesmo. Pra fazer as prateleiras desse móvel, você vai precisar de tábuas de pinos. Uma medindo 1,10 por 29 e outras duas medindo 1,10 por 25. E também vai personalizar essas peças. Você pode passar só um verniz, assim como a gente tá fazendo aqui, pra manter a cor original, só deixar protegida mesmo. Ou pode pintar com a mesma cor do pallet ou qualquer outra cor. Agora nós vamos montar esse móvel. E você vai começar com uma das prateleiras de 25, encaixando lá embaixo no pallet. Deixa os pallets em pé, posiciona a madeira ali dentro, certinho. Se certifica com um esquadro de que tá tudo bem certinho no lugar. Estando, aí você vai parafusar. Pelo lado de fora, você vai colocar três parafusos de cada lado. A primeira prateleira encaixada, vamos pra do meio. Que é exatamente a mesma coisa. Posiciona, tudo certinho, tudo reto. Parafusa também. Três de um lado, três do outro. Ah, e eu não sei se vocês estão observando, mas essas prateleiras estão apoiadas nos próprios pés mesmo ali do pallet. Aquela estrutura daquele toquinho que tem na parte interna. E por último, você vai usar a peça de 29 lá em cima. Que vai fazer o tampo do móvel. E essa, diferente das outras duas, não vai ser parafusada pelas laterais. Porque ela tá apoiada em cima. Então nós vamos usar mini cantoneiras pelo lado de dentro, ali na parte de baixo. E vão ser três de cada lado. Ah, e depois que você parafusou ali nas laterais, ficaram os parafusos aparentes, né? Pra fazer esse detalhe, você vem com a tinta que você pintou o pallet. Pinta por cima ali, só pra fazer o acabamento final. E pra finalizar o móvel, você vai precisar de quatro rodízios. Que esses rodízios não sejam muito grandes, pra não ficar muito exagerado. E também não muito pequenininhos. Então, que seja um tamanho médio ali. E que pelo menos dois tenham travas. Pra você conseguir controlar o seu móvel ali paradinho no lugar. Fixe essas quatro rodinhas na parte de baixo. E tá pronto o seu móvel. Como eu falei, é um aparador. Mas você pode usar pra várias outras coisas. Onde você achar melhor e onde se encaixar aí na sua casa. É um móvel super fácil de fazer. E tem bastante espaço pra organizar. Eu gosto bastante dele como um cantinho de café. Ou até mesmo do lado da mesa, pra colocar taças. Coisas que você usa no dia a dia. Uma torradeira, um livro, louças. Enfim, tá aí pra ajudar da forma como você precisar. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Que façam por aí também. Se fizerem, me contem aqui embaixo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.